Opa, olha o Domingão aí, era um Domingão. Chegamos ao dia 3 de dezembro de 2023, análise de notícias internacionais no ar. Olha a história que eu vou te contar hoje. Um cachorro, um cão, desapareceu numa viagem do Brasil para os Estados Unidos e a tutora do cão denunciou a empresa de transporte de pets. Sabia dessa história? Poxa, eu vou te contar, é inacreditável. No dia 11 de novembro, mês passado, o cachorrinho Apolo, um Yorkshire de dois anos, foi entregue a uma empresa especializada em transporte de animais para sua primeira viagem de avião. Até aí? Tudo bem. A tutora Luana Camargo pagou cerca de 12 mil reais para que Apolo fosse legalmente de São Paulo para o Texas e em seguida para a Flórida, onde passaria as férias com a família. No entanto, dois dias após o embarque, o cãozinho Apolo desapareceu. A história é incrível. Luana recebeu um telefonema surpreendente, sendo informada de que Apolo havia sumido, sabe onde? Na fronteira com o México. A empresa contratada tentou atravessar o cão de carro pela fronteira mexicana, utilizando um coiote, que é o termo utilizado para descrever aqueles contrabandistas que transportam pessoas ilegalmente para os Estados Unidos. Ao planejar a viagem com Apolo para o exterior, Luana descobriu que seriam necessários vários requisitos, incluindo passaporte, atestado de saúde, carteira de vacinação em dia e a implementação de um microchip. Após pesquisar sobre empresas especializadas em transporte de pets, Luana escolheu a CarryAge, CarryAge, enfim, que possui entre os sócios Bruno Kaffenberger. Quem é o Bruno Kaffenberger? O Bruno é um adestrador de cães com grande presença nas redes sociais. O combinado com a empresa do Bruno era que Apolo viajaria de avião de São Paulo para Houston, no Texas, onde então seria preparada a documentação do cachorro. Em seguida, seguiria de avião até Miami, o seu destino final, para passar férias com a família da Luana, sua tutora. No entanto, a Luana não sabia a data de embarque, pois a empresa alegava que o animal precisava passar por exames veterinários antes de embarcar, o que poderia alterar o momento do embarque. Já era conversinha, porque Apolo foi entregue a CarryAge em 11 de novembro e, no dia seguinte, Luana recebeu mensagens e vídeos informando que o seu cachorro Apolo estava a caminho do aeroporto. No entanto, após o embarque, o pesadelo começou. Em trocas de mensagens, Luana foi informada de que Apolo havia chegado em Houston, em bom estado, mas, no dia 14 de novembro, Bruno Kaffenberger ligou para informar que o cão havia desaparecido. A versão inicial era de que Apolo havia fugido de uma casa onde estava hospedada em Houston, mas, ao pressionar a empresa, Luana descobriu que o cão havia sumido em Emkallen, uma cidade texana na fronteira com o México, não incluída no roteiro de viagem. A empresa admitiu que Apolo havia sido enviado de carro até a cidade do México e depois para Emkallen, contrariando o combinado do transporte por avião. Luana denunciou a situação nas redes sociais, acionou a justiça, entrou em um embate com a CarryAge, que devolveu o valor pago pelo transporte. Bruno Kaffenberger, sócio da CarryAge, concedeu uma entrevista ao portal Metrópolis, terceirizando a responsabilidade pelo sumiço de Apolo. Ele alegou que a empresa contratou um terceirizado para realizar o translado do animal, mas afirmou que não houve intenção de fazer a travessia ilegalmente. O trajeto, segundo Bruno, deveria ser feito inteiramente por avião, mas ocorreu um contratempo que levou Apolo a atravessar a fronteira com o México por vias terrestres. A tutora, no entanto, afirma que o combinado era que Apolo viajaria diretamente para Houston, sem paradas no México. O caso está sendo investigado e o cachorro permanece desaparecido. Neste caso, um único comentário breve e rápido. Nem nessa situação os coiotes atendem às expectativas dos contratantes. Nesse caso, Luana foi enganada. Só que a empresa, quando terceiriza a responsabilidade de entregar Apolo são e salvo nos Estados Unidos, assume o risco. Assume o risco, provavelmente para colocar um dinheirinho no bolso aqui e outro acolá e pegar parte dos 12 mil reais pagos pela Luana para a viagem de Apolo até os Estados Unidos. Nem nesse caso, e que a empresa aprenda. Entretanto, esperança de reencontrar Apolo é quase zero. Triste. Bom, vamos agora com a sugestão do vídeo de hoje com Daniel Toledo, que responde aos haters do canal, do canal Daniel Toledo, com mais de 200 mil inscritos. Daniel Toledo, que é advogado especializado em direito internacional. Da Toledo e advogados associados, conversa com você agora aqui neste link. Sempre uma boa prosa por ali. E por aqui eu volto amanhã, segundo ano. A gente se fala. Até lá. Tchau. 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 Tchau.